E agora? O que já aconteceu? O que já aconteceu isso? Nada A verdade Tô normal Tô triste Quer ficar um pouquinho de alegria? Você vale? Deixa eu ver Deixa eu ver Tá melhor? Acho que eu tô melhor agora Tá? Eu já posso ir embora Já, já, pode Ai meu Deus Meu irmão, quebrou meu brinquedo O que aconteceu? O que aconteceu? Ah meu irmão, quebrou meu brinquedo Eu quero te dar um pouquinho de perdão Deixa eu ver o meu irmão Deixa eu ver o meu irmão Ai meu Deus O que aconteceu? Faltam 3 Faltam 3 Caramba, tá Tô apressado Tô sem tempo Tô sem tempo Tô sem tempo Tem um pouquinho de baixo Você ficou melhor? Ah não sei, cara Mas eu fico muito Eu fico muito Ah melhor um pouquinho aí Deixa eu ver se você tá voltando Ai meu Deus Ai meu Deus Não é que eu vou fazer revolucar esses pontos Não é que eu vou fazer revolucar esses pontos Não é que vai acontecer comigo? Deus é bom Deus é bom Deus é meu irmão Ai meu Deus Tá chorando aqui Eu vou pra trás Meu coração Qual ficou De alegria, amor e paz Porque Deus é bom Pode deixar Eu fico com o barco da oranda pra você Deus é bom demais Deus é bom demais, eu cheguei Agora eu vou pegar minha cor Ficou bem, né? Você ficou bem, né? Não, pode deixar, fica comigo Não é porque Não é porque Não é porque Não, 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 não Não, não, não Não, eu tenho tudo Eu tenho um treino Eu tenho um treino Eu tenho que dar alegria Eu tenho um treino Eu tenho que dar esperança Eu tenho tudo Então eu vou te dar o que eu fui buscar O maior de todos O amor O amor O amor O amor de Deus Ele é tão grande Tão grande Que nunca acaba E você pode dar tudo E ele só multiplica Não precisa chorar não Você chorou, é Ai meu Deus Tá tranquilo Vou te dar tudo Pode ir Gostar? E... Gostar? E... Obrigado.